O que eu mais quero é te dar beijão e que o teu corpo acalhece ar Você bem sabe que eu te desejo, que está escrito no meu olhar O teu sorriso é o país onde contigo eu venho estar Eu te desejo, que está escrito no meu olhar O teu sorriso é o país onde contigo eu venho estar Eu te desejo, que está escrito no meu olhar Eu te desejo, que está escrito no meu olhar O teu sorriso é o país onde contigo eu venho estar O teu sorriso é o país onde contigo eu venho estar Eu te desejo, que está escrito no meu olhar O teu sorriso é o país onde contigo eu venho estar Eu te desejo, que está escrito no meu olhar Tchau. 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 Tchau.